O que é passar por essa falta? Vai sabendo que não tem falta Vai ver que não é só tua fila guiar Ei, o que é que me dá? Oh, não sei, tô indo embora achando o que eu vou sou Muito contatinho no gatilho, tá de vento, só afeto Só afeto Pensa que eu tô na vida, eu tô sentindo de novo Pensa que eu tô na vida, eu tô sentindo de novo Mas tu não vai virar porra, 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 só malandro Vai ver que não é só tua fila guiar Ei, o que é que me dá? Oh, não sei, tô indo embora achando o que eu vou sou Muito contatinho no gatilho, tá de vento, só afeto Eu só afeto Pensa que eu tô na vida, eu tô sentindo de novo Pensa que eu tô na vida, eu tô sentindo de novo E a pôde que vai mais chamar por você Tem um contatinho do gatilho Zé, né?